Papo Legal. Oferecimento Joalheria Brilhante. Seu amor merece uma joia. Gente, olha o nosso convidado dessa semana é mais do que especial. É um grande nome do stand-up comedy no Brasil, que é o humorista Diogo Portugal, que hoje e amanhã faz um show no Teatro 4 de Setembro. Tudo bem, Diogo? Ah, tudo certo. Prazer enorme estar aqui. Aqui, primeiro que é a primeira vez que eu estou em Teresina. Teresina, né? Eu nunca me apresentei aqui, vai ser a primeira vez. Está convidada, vocês que estão assistindo estão convidados também. Tá certo. Então seja muito bem-vindo, já que é a primeira vez. Seja muito bem-vindo, tá bom? Venha mais vezes. Se Deus quiser. A galera aqui é bastante calorosa, recebe muito bem. A galera de fora. É, se for tão calorosa quanto o clima. Eu sou do oposto, né? Eu sou de uma cidade chamada Curitiba, que é a sensação térmica em Curitiba. Pra você ter uma ideia, nessa época do ano, é menos 2. Nossa Senhora. E eu estou falando de menos 2 centímetros. E olha, pois nessa época do ano, você chegou até numa época amena, viu? Porque aqui a gente chega até 42 graus. Nossa Senhora. A gente é uma das mais quentes do Brasil. Mas é gostoso, o calor é gostoso. É um clima bom, mas a gente é sempre muito bem receptivo, muito caloroso. Então seja muito bem-vindo, tá bom? É melhor que frio. Eu acho, sabia? Eu acho também. Diogo, agora Diogo Portugal, esse Portugal é... Esse Portugal é meu sobrenome mesmo. É sobrenome. É, muita gente acha que é... Mas tem um pouco a ver com piada, né? Já que... Pode nos brinde já com uma piada de Portugal, se você estiver aí. Então, a gente fala muito de português. A gente fala, pô, português é burro. Se tiver algum português até assistindo, a gente repete a piada, não tem problema. Não, mas é o seguinte. A gente fala, português não é burro, porque eles vieram de longe descobrir o Brasil. Às vezes eu acho que burros são os argentinos, que estavam aqui do lado do Brasil e não viram. Muito bom. Diogo, eu vou pedir só para você levantar um pouquinho o microfone. Tá bom? Tá muito longe? Tá. Pronto. Queria dizer também que eu sou muito fã do comediante João Cláudio, que é daqui. Sim, nosso querido João Cláudio. Aliás, eu fiquei feliz, queria agradecer o João Cláudio por não estar em cartaz, entendeu? Hoje. Porque se não, até eu ia no show dele. Eu não ia no... Porque eu sou muito fã. É certo. Tá convidado, hein, João Cláudio? Tô te esperando lá hoje no teatro, por favor. Diogo, você fez parte do elenco de um programa de humor e fez participações em grandes programas em nível nacional, né? Como o programa da saudosa Hebe Carmargo, né? No SBT. Sim, participei muito do programa da Hebe. Vários programas do SBT para ser nossa também participei. A gente separou um trechinho aqui seu, na participação com a Hebe. Vamos recordar? Tem com a Hebe. Vamos lá. Saudosa Hebe. E é por isso que nós vamos receber uma grande revelação do humor nacional. Ele se chama Diogo Portugal. Vem cá, Diogo. É verdade que você faz a gente rir? Olha, eu acho que você tem razão, eu acho que rir é o melhor remédio, né? Eu acho que hoje em dia a gente não pode ter, sabe o quê? Preconceito. Preconceito não pode ter. Às vezes, quando o cara não é gay, você tem um amigo gay, né? Às vezes tem aquele que você não tem bem certeza, né? Mas no fundo você sabe que ele sabe que você sabe que ele é gay, né? Mas ele nunca vai te falar. Não precisa deixar explícito, né? Porque o homem, por mais macho que seja, viu, Necessitão? Tem momentos gays, né? Ih, ih! Algum homem aqui já andou de patins. Naquela hora é um pouquinho gay, né? Quem é? Quem é? Como é que é? Sempre é um pouquinho? Ai, eu adoro, eu adoro humorista, meu Deus. Oi, gente, meu nome é Dani. Danificado. Você lembrava, você lembrava? Microfone do Diogo, por favor. Eu não me lembrava o que eu tinha feito no programa ali, eu estava relembrando. Mas obrigado por colocar aí essa homenagem para ele. Legal. Agora... Gracinho! Ela é o máximo, né? Linda de viver. Ela era o máximo, ela era... Foi realmente... Continua sendo uma grande referência para os apresentadores, né? Com certeza. Agora, Diogo, a TV, ela dá muita visibilidade, né? Mas hoje a gente tem um grande parceiro que é a internet. Exato. Muito importante. Que tem uma força muito grande. Você também tem muitos vídeos do YouTube, que foram muitos... São muitos vídeos, milhões de acessos. Eu me considero um produto da internet, porque eu acho que as coisas, para mim, quase todas aconteceram devido aos grandes acessos da internet, inclusive os convites para programas, né? Então, assim, você produzia vídeos específicos para a internet. Hoje a gente também conta com muitos... A gente tem muitos programas, digamos assim, que são feitos exclusivamente para a internet. Exato. Tem a Porta dos Fundos, né? Isso. É, que são os colegas que estão ali trabalhando e eles não têm muito interesse de tirar aquilo da internet. Porque, primeiro, que é uma coisa que está passando a ser muito lucrativa. Segundo, que você tem uma liberdade que, obviamente, a TV aberta nunca vai dar para o comediante. Exatamente, mas é um grande barato. Você tem milhões de acessos, mais de 20 milhões de acessos nos seus vídeos, de tantos vídeos que você tem no YouTube. E a gente também separou algumas coisas aqui para a galera que está em casa assistir. Vamos ver. Que legal. Vamos relembrar. Relembrar e viver. Noite. Sou o Edomar. Porteiro do prédio. Grandes merda, né? Quem liga para o porteiro, né? Porteiro. As turmas lembram da gente, sai quando? Na hora de perguntar, quando está o jogo? Ou então, quando fica preso no elevador, né? Aí fica apertando aquela merda, aquele alarme lá. Nós temos que ir socorrer. Mas aí também eu demoro para ir lá socorrer. Para varolizar. Muito legal. Além do stand-up, você também tem alguns personagens. Esse aí, como é o nome desse personagem? Esse personagem é o Edomar, né? Que ele faz parte de uma peça que chama Portugal é Aqui, onde eu faço seis personagens. Não é a peça que eu estou aqui hoje. Hoje eu estou com o stand-up, onde a gente fala mais de coisas do dia a dia. Observação e tal. E tem um pouco mais de dinâmica no andamento, assim, das coisas. O stand-up, ele tem muita piada por segundo, assim, né? O personagem já é uma coisa. Você vê que ele tem o time, né? Ele já demorou. Ele tem a historinha, né? Que o personagem todo conta para explicar. Tem uma ex-prostituta, tem um lutador de jiu-jitsu, que é o Bomba, que tomou muita bomba. Tem uma manicure, tem o Elvis Lay, que é um personagem, que é um office boy, né? Então, são duas linhas, dois gêneros diferentes, mas que eu acho muito prazeroso. Tanto um show quanto o outro, eu gosto muito de fazer. Muito legal. Como você falou, cada um com a sua maneira, uma maneira bem diferente. O personagem já pode abusar. Exato. Stand-up, não. Tem que ser, tem que ter a história do time, né? Exato. É pra não perder o tempo, porque a piada tem essa história do tempo, né? Se perder o tempo... Tem, muito. O tempo da piada é total. Assim como a gente não pode falar enquanto a plateia tá rindo, a gente tem que dar o tempo certo pra pessoa entender uma coisinha ou outra. E cada lugar que você faz o show também tem um tempo diferente. Teatro é uma coisa, programa de televisão tem outra, sabe? Um evento empresarial é outra. Legal. Agora, Diogo, o Rizorama é considerado o maior projeto de humor do Brasil? Como é que funciona? Ele é o primeiro, né? O festival de humor que completou 10 anos agora, em março. E é um dos maiores, né? Porque hoje também tem o Rizadaria, que eu também faço parte da curadoria, que é um pouco mais abrangente, porque pega todas as áreas do humor. Humor gráfico, humor de televisão e... É tipo um museu do humor, assim, também, sabe? Hum, legal. Mas o Rizorama, eu tenho muito orgulho desse festival, porque são 40 comediantes por edição. Ai, que massa, né? São seis dias, todas as noites com sessão extra, é um sucesso. Ai, que bom, que legal. Durante o festival de Curitiba. O seu atual show é o 1? É esse que eu trouxe agora. É esse que você trouxe, né? É o T-Standard, isso. Vai estar lá no Teatro 4 de Setembro, né? Mais uma vez, pode convidar a galera que está em casa aí. Por favor, não é porque o show é solo que vocês vão me deixar sozinhos, né? Então, espero você... Tá certo. Olha, estão me pedindo aqui... Estão me pedindo aqui para você fazer só um pouquinho, só um trechinho. Para eu fazer uma palhinha em pé. Dá uma palhinha, vamos ficar em pé. Então, beleza. Então, eu vou pedir para a galera que está aqui assistindo... É, vamos ficar aqui em pé, assim. Para vocês puxarem mais risada, porque o humor na televisão, às vezes, não tem graça, porque como não tem plateia, não tem plateia, parece que não está funcionando. Mas acredite que no teatro funciona, né? Então, coisas que eu falo sobre o meu show. Eu falo várias coisas no show, né? Eu falo, por exemplo, sobre atualidades. Atualidade é uma coisa que eu falo. A gente teve agora a visita do Papa no Brasil, né? E esse Papa é um Papa muito bacana, o Papa Francisco, que o pessoal chama de Papa Chico. Chico não é bem nome de Papa, é nome de um brother, né? Dá a impressão que você vai sentar no bar e tomar uma com ele. Mas ele é querido, ele é humilde. Por exemplo, ele não aceitou usar colete à prova de bala. Uma coisa que eu achei muito bacana, porque o outro Papa usava, né? Dependendo do lugar, usava colete à prova de bala. Mas depois você pensa, caramba, se o Papa morrer, ele vai para o céu, né? Será que é tão ruim isso? Fico pensando, se o Papa está com medo, imagina a gente. Mas eu acho que a gente não pode ter... Outra coisa que eu falo muito no show, relacionamento. Você é casada, solteira? Sou casada. É. O pessoal que está assistindo ali, o solteiro já levanta a mão procurando quem está também. E tem uma diferença grande entre o solteiro e o casado, né? Porque, por exemplo, coisas que acontecem quando você casa, você engorda, né? É verdade, casou, engorda. Acho que é por isso que na igreja joga o arroz na gente, vai engordar. E tem uma razão. O solteiro chega em casa todo dia, abre a geladeira, olha e fala, putz, isso aqui de novo, vai para a cama, né? Casado não, casado vai para a cama, levanta e comece, putz, isso aqui de novo, abre a geladeira. É ou não? São coisas. Palmas para o Diogo, gente. Ó, muito obrigado. Que bom, gente. Diogo Portugal, prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Eu que te agradeço e espero vocês lá todos aqui no programa hoje à noite. Então está todo mundo convidado, tá bom? O Diogo acabou de participar com a gente do nosso Papo Legal. O papo estava bem legal. Papo Legal. Oferecimento Joalheria Brilhante. Seu amor merece uma joia.